Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar este tapete aqui pra vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toque o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Eu vou passar a medida pra vocês. Nós temos aqui 54 centímetros. 54 centímetros por 61 centímetros. Para esta peça, nós vamos utilizar um novelo do barroco Maxcolor, seis fios. Ele vem com 452 metros, 400 gramas, o tex é 885, ele é um fio 100% algodão e a cor é a 4131 Dark Shader. E uma agulha de crochê número 4. Vamos fazer 63 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu tenho 63 correntinhas. Vou segurar na última correntinha, vou fazer uma correntinha, vou voltar aqui na correntinha que eu segurei, vou fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo na correntinha seguinte. Em cada correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. baixo, nós vamos ter aqui 63 pontos baixos. Aqui, eu tenho 63 pontos baixos. Uma correntinha, eu viro, um ponto baixo no primeiro ponto baixo, um ponto baixo no ponto baixo seguinte. Uma, duas correntinhas, vou pular um, dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo dois pontos baixos, no terceiro ponto baixo, um ponto baixo. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos baixos, vou fazer um ponto baixo, outro ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Eu tenho um ponto alto, eu viro. Neste ponto baixo, eu vou entrar aqui, olha, atrás do ponto baixo. Vou puxar o fio, vou puxar o fio, vou fazer um ponto alto. Nas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Vou entrar aqui, olha, vou aqui atrás do ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Nas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Olha como está ficando. Vou aqui atrás do ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Um, dois pontos altos. Vou aqui atrás do ponto baixo, vou fazer um ponto alto. E nas correntinhas, dois pontos altos. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo. Vou pegar ele aqui por trás, vou fazer um ponto alto. E um ponto alto no último ponto baixo. Olha como ficou esta carreira. Uma correntinha. Um ponto baixo em cima do ponto alto. Outro ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. E um ponto baixo no último ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Eu viro em cima deste ponto alto aqui, olha. Eu vou fazer um ponto alto. Nas correntinhas, um ponto alto, dois pontos altos. Neste ponto alto, vou fazer um ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos altos. Dou a laçada, neste ponto alto, puxo o fio, alongo e faço um ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos altos. Dou a laçada, vou aqui neste ponto alto, puxo o fio, alongo e faço um ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos altos. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou pegar este ponto alto. Vou fazer um ponto alto. E em cima do ponto baixo, um ponto alto. Uma correntinha, eu viro. Um ponto baixo em cima do ponto alto. Outro ponto baixo no próximo ponto alto. Uma, duas correntinhas. Eu pulo dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. E no último ponto alto, um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Eu viro em cima deste ponto alto. Vou fazer um ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos altos. Um, dois. Aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, em cima do ponto alto em relevo, nós vamos fazer até o final do tapete o ponto alto em relevo. Nas duas correntinhas, nós vamos fazer dois pontos altos. Nós vamos com esses pontos até o final da carreira e até o final do tapete. Olha como está ficando. Aqui, eu fiz 27 carreiras de pontos altos, intercalando com carreiras de correntinhas. E agora, vamos para a última carreira. Uma carreira de pontos baixos. No final da carreira, vou fazer uma correntinha. Eu viro um ponto baixo em cima do ponto alto. Em cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Nós teremos aqui 63 pontos baixos. No final da carreira, vou virar. Vou entrar aqui no ponto baixo com um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas, vou pular um, dois, três pontos baixos. No quarto ponto baixo, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, um ponto baixo. Só no começo, que nós vamos pular três pontos baixos. E agora, nós vamos pular somente dois pontos baixos. No final da carreira, eu fiz duas correntinhas, vou pular três pontos baixos. No quarto ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo no ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo no ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo no ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Então, vou entrar aqui nas correntinhas com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo nas correntinhas. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, nas correntinhas, eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final do tapete. No final da carreira, vou fazer duas correntinhas, um ponto baixíssimo no ponto baixo. Vou entrar aqui nas correntinhas com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou fazer mais quatro pontos altos no mesmo lugar. Dois, três, quatro. Fiquei com cinco pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo nas correntinhas. Na próxima correntinha, vou fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um ponto baixo. Olha como está ficando. Vou na próxima correntinha com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou fazer uma correntinha e aqui dentro, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. Na próxima correntinha, vou entrar com cinco pontos altos. Olha. Então, só aqui no canto que eu vou fazer uma correntinha deste lado e a outra correntinha deste outro lado. E agora, nós vamos fazer os pontos altos, mas nós não vamos colocar esta correntinha. No final da carreira, vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou no próximo ponto alto com um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas, entro nas duas argolinhas, um ponto baixo. Volto no mesmo lugar com dois pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto e mais um ponto alto. Olha como ficou. Uma correntinha, vou pular um ponto alto, vou no próximo ponto alto com um ponto alto. outro ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas, pego nas duas argolinhas, um ponto baixo. E eu volto aqui no mesmo lugar com dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto alto. Vou pular este ponto alto, vou pular este outro ponto alto, vou no próximo ponto alto com um ponto alto, outro ponto alto. Olha como está ficando. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas, pego nas duas argolinhas, um ponto baixo. Volto com dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto. Olha como está ficando. Um ponto alto. Pulo um ponto alto. Aqui eu vou pular outro ponto alto. Vou no ponto alto seguinte com um ponto alto. Outro ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas, pego nas duas argolinhas, um ponto baixo. Um ponto baixo. Volto no mesmo lugar com dois pontos altos. Um, dois. Um ponto alto no ponto alto seguinte. Vou pular este ponto alto, mais este ponto alto. Vou no próximo ponto alto com um ponto alto. ponto alto. Neste ponto alto, vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Um picô de três correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, eu fiz uma correntinha, dois pontos altos. Dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto, outro ponto alto. Uma correntinha. Essas duas correntinhas, nós vamos fazer no canto do tapete. Olha, aqui não temos correntinhas, tá? Então, correntinha só nos cantos. No final da carreira, fiz uma correntinha, encerrei com um ponto baixíssimo e cortei o fio. E olha como ficou esta carreira. Olha como ficou o tapete. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima.